Eu deixei meu Rio Grande Minha China prometida eu deixei lá em Caxias Deixei lá de passo fundo perto de Santa Maria O gaúcho da coxilha é que nem um beija-flor Por toda parte que passa sempre deixa um velho amor Minha China prometida eu deixei lá em casa Santana do Livramento esta saudade é cruel Ajudai-me São Leopoldo e também São Gabriel Quem me dera estar agora onde o pensamento vai Pra rever a minha China e também meu velho pai O arroz a carreteiro que a minha velha fazia Era o prato mais gostoso do rincão onde eu vivia Tenho medo do regresso Ao pensamento refém Pois talvez que lá chegando não encontre mais ninguém Eu deixei meu Rio Grande Eu deixei meu Rio Grande